Torcida vibrante, empolgada, as atenções estão no tatame. Aqui cerca de 1.600 atletas disputam na décima edição do Nordeste Open de Jiu-Jitsu. A competição é considerada a principal da região. Nós iniciamos em 2013, com a média sempre superior a 1.200 atletas. Do ano 2016 para cá a gente conseguiu superar isso, a gente vem em média com 1.500 atletas por edição. Sempre crescendo assustadoramente com o número de atletas das categorias de esquinas, principalmente, que vão dos 4 anos de idade até os 17. Começamos há 10 edições atrás com 150 atletas, hoje temos mais de 600. Responsável por revelar muitos atletas, o campeonato também é considerado uma vitrine para quem quer se destacar. O potiguar Matheus Felipe, de 21 anos, que disputa na categoria Pesadíssimo e é campeão mundial, ressalta a importância de um evento como este para os profissionais. Uma referência como vitrine, é algo que a gente consegue ser espelho e a gente consegue mostrar um pouco do nosso trabalho para o mundo através desse evento. Durante todo o evento devem acontecer aqui no ginásio do SESI mais de 3 mil lutas. São mais de 340 categorias que reúnem atletas dos 4 até os 60 anos de idade. Todas as lutas são eliminatórias, o atleta do jiu-jitsu, ele ganhou, ele avança, quem perdeu já está eliminado. Então a competição vai afunilando e quando sai o campeão da categoria, já é automaticamente premiado. Isso acontece em todas as divisões, em todas as categorias do evento. As academias Cheque Mate, BTT e Kimura foram as três primeiras colocadas na categoria Kids. Para o diretor da campeã desta categoria, a Cheque Mate, o incentivo aos mais jovens faz toda a diferença na formação de futuros campeões. O trabalho de base que a gente vem construindo é o trabalho do futuro. Então a gente está preocupado muito com os jovens hoje na academia da gente, com a criançada, para que futuramente possa se tornar um Matheus da vida, que está aí competindo o mundo todo aí, conquistando vários títulos internacionais e nacionais. E o esporte que reúne tantos apaixonados tem entre os fãs o Felipe Caio. O garoto de 13 anos que tem autismo foi homenageado durante a competição. A mãe revela que ao começar a lutar jiu-jitsu, Felipe teve grande desenvolvimento. A coordenação motora, ele conhece os colegas, ele não fica mais tão agitado, ele dorme bem. E antes ele só dormia com o remédio. Depois de tantos pódios e medalhas, o importante é que todos saiam daqui com um sorriso no rosto e alegria que o Felipe tem em praticar o jiu-jitsu.